Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de coaching profissional e desenvolvimento de carreiras, no curso de MBA Executivo em Gestão de Pessoas e Coaching. Nossa aula será ministrada pela nossa professora e mestra Blenda Abraão, lembro a todos que, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Posteriormente, ela ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EAD. Gente, tenham todos uma excelente aula. Professora, bom trabalho. Se precisar, estamos por aqui, tá bom? Obrigada, professor. Gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente. Gente, é sempre uma alegria eu estar junto com a turma de MBA, que eu amo. Já disse isso para vocês. E hoje nós vamos começar a entrar na nossa etapa final, né? Hoje e amanhã a gente finaliza. Então, hoje nós vamos ser um pouquinho mais conteudistas. Preciso ser um pouquinho mais conteudistas com vocês. Se faz necessário a parte técnica, precisamos colocar ela em cheque. E, claro, trago muita coisa bacana, trago muito material legal. Mas antes de fato eu ir para o material, colocar na telinha o nosso material. Alguém aqui que não se apresentou nas duas primeiras aulas e queira se apresentar, lembro que eu falei para vocês que eu ia deixar mais quatro, cinco pessoas para cada aula. Alguém aí corajoso hoje para ligar esse vídeo, além dos que já estão dividindo o vídeo comigo. Obrigada, Ivânia, Tânia, Francisco, Cecília, Luciane e Lorival. Alguém que eu já falei. É, quem tem que ser alguém que não falou ainda, né? Os que já falaram normalmente querem falar de novo. E os que não falaram normalmente continuam calados. Mas faz parte, faz parte. Turma, recapitulando. Rápido, mas eu quero um rápido. O que a gente tratou na primeira e segunda aula? Por palavras, vai. Cheque, rápido, palavras. Inteligência emocional, conexão. Inteligência emocional. O que mais? Conexão. Psicologia positiva, as forças de caráter. Psicologia positiva. Crenças limitantes. Quando se dá o processo de coaching? O que é coach? Quando se dá o processo de coaching? Crenças limitantes, processo de coaching. Isso. Diferença de coaching e coaching, que a gente falou, né? Importantíssimo, pelo amor de Deus. Especialistas dando nomenclatura errada no mercado. É vergonha, não dá. O que mais? Inteligências múltiplas, que foi a nossa última aula. Um olhar novo. Psicologia positiva. Perfeito, perfeito, perfeito. Sobre a questão das competências, né, professora? Competências, a aplicabilidade das competências, como é que elas podem ser aplicadas. Falamos das inteligências múltiplas, que mostram para a gente que as nossas inteligências hoje não estão só num quadrante. A gente tem vários quadrantes aí para disseminar isso, né? Para recorrer ao mercado. E, principalmente, vocês que estão fazendo especialização nesta disciplina específica de carreira, desenvolvimento de carreira. E aí eu vou dar uma introdução rápida antes de eu ir para o slide, que é o seguinte. Como é que a gente desenvolve carreira? A nossa e a das pessoas à nossa volta. Afinal de contas, vocês aqui estão fazendo gestão de pessoas. Então, o ideal aqui é que vocês tenham a capacidade técnica de desenvolver a carreira das pessoas que estão ao redor de vocês. A ideia é essa, né? Gestão de pessoas é isso. E o que é carreira? Como é que a gente desenvolve isso? O que é que a gente precisa para isso, né? Então, carreira, gente, é um propósito. Carreira é propósito de vida. Carreira é diferente de emprego, é diferente de tarefa, é diferente de formação. Nem sempre a gente faz carreira na formação do qual a gente escolheu, pelo contrário. Eu estou tendo interferências de algum áudio aqui ligado. Não sei de quem é. Não consigo enxergar aqui de quem é, tá? Se vocês puderem me ajudar. Então, carreira, ela é muito além de emprego, de trabalho. Ela é muito além daquilo que a gente se forma. Ela é o que a gente escolhe. Como é que a gente quer viver? Como é que eu quero viver? Gente, desenvolvimento de carreira é o seguinte. Primeiro a gente escolhe a vida que a gente quer. Aí, depois, a gente escolhe a carreira. Normalmente, a gente faz o contrário. A gente escolhe a carreira. Aí, fica insatisfeito porque não tem a vida que a gente quer. Não é assim? E o que eu estou falando para vocês não é poesia, não. É prática. E a gente, normalmente, descobre isso com a maturidade. Inicialmente, o que a gente quer da carreira? Grana, status, posição, ser reconhecido. Não é isso? Mas o que é ser bem-sucedido para vocês? O que é vencer na vida para vocês? Alguém arriscaria me dizer? O que é vencer na vida? É ter seu sonho realizado, feito com essência e ter a qualidade adequada. Adorei, Ivânia. Amei. Linda. Fazer aquilo que você ama fazer. Eu penso que é fazer aquilo que você ama fazer. Isso te dá um bem-estar. Te trazer felicidade, bem-estar, realização. E, aliado a isso, você ter uma vida confortável, ter uma qualidade de vida, você ter uns proventos daquilo que você também almejou. Agora, percebam o seguinte, a Cecília e a Ivânia se manifestaram. Obter êxito naquilo que foi planejado. Show, Bruno. Percebam que a gente sempre fala de vencer na vida. É claro que a gente fala trazendo para a gente, né? Alcançar sonhos, ter isso naquilo que eu planejei e tudo. Agora, pensem só comigo quando a gente fala vencer na vida, desenvolver a carreira de outra pessoa. Olha como muda o parâmetro. Porque quando a gente fala em desenvolvimento do outro, a gente tem que analisar o propósito do outro, o valor do outro. A gente tem que saber quais são os limites psicológicos, os limites financeiros. Não é que entra um monte de coisa? Então, por que eu estou começando a aula falando isso com vocês? Eu estou começando a aula falando isso com vocês, porque desenvolvimento de carreira, gente, são várias ferramentas do qual a gente coloca, a gente insere para um colaborador, a gente insere para um profissional, para que dentro dessas ferramentas a gente obtenha essas respostas. Que respostas são essas? O que é importante para ela? Quais são os valores dela? Quais são os propósitos? Porque ninguém vai conseguir desenvolver carreira de outra pessoa se nós não soubermos desses bastidores, tá? Porque eu comecei a nossa aula da semana retrasada falando assim, o que é sonho para mim pode não ser para você. O que é riqueza para mim pode não ser para você. Não é verdade? E aí eu lembro até de ter falado, né? Às vezes eu estou numa casinha na rua na fazenda, daí, aí, ou numa casinha de sapé, não foi? Então, cada um se imagina num determinado local e beleza. Agora, quando a gente vai verificar com isso para os outros, a gente tenta analisar para o outro o que é melhor para ele. Olha que difícil, hein? Eu tenho que analisar para o outro o que é melhor para ele. Na realidade, essa resposta não é nossa, essa resposta é dele. E é por isso, gente, que desenvolvimento de carreira ela fala muito mais com a gente que está desenvolvendo, com o nosso, que a gente chama de self, né? Nós, do que com o outro. Porque se a gente ultrapassa o limite do outro, a gente escolhe, a gente julga, lembra que nós falamos muito sobre isso, a gente determina sem saber o outro. Então, por que que, mais uma vez, eu estou dando ênfase nesse início de aula? Porque eu quero colocar para vocês que a gente vai tratar nessa aula mais nós, me, né? Olha o dedo voltado, lembra que eu falei isso na aula passada? Olha o dedo voltando, autoresponsabilidade, autodesenvolvimento, olha o dedo voltando. Então, só para dar uma entrada magnífica na aula, tá? Deixa eu olhar aqui. Gente, desliga os microfones, por favor, isso. Pessoal, deixe o seu meio de aula da professora ligado, isso, isso, para não me dar interferência, tá? Vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? É claro que o nosso conteúdo, porque o conteúdo é necessário, mas em cima desse conteúdo, eu tenho hoje mais uns videozinhos legais, um videozinho legal para vocês, que vai dar uma ajuda e tanta nesse self-me, vamos dizer, vamos dizer assim, tá? E o mais importante disso tudo é que a gente consiga colocar em prática na realidade o que vocês estão aprendendo aqui, tá? Então, deixa eu chegar onde nós paramos, o nosso material é das nossas aulas anteriores, e aí, a gente começa com chave de ouro, né? Falamos de razão e emoção, falamos de inteligência emocional, quem lembra aí das competências, quem lembra aí do esquerdo e do direito, hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente descobre quando uma pessoa está mentindo ou está falando a verdade? Ô, Glória, é isso que eu quero. Olha, gente, essa aula é babada, hein? Hum, essa aula é babada. Babado forte, né? Que a senhora está falando aí. Vamos lá, turma. Olha só, hoje a gente começa a aula falando de um tema super importante que são as forças, né? São a nossa força de caráter. É um tema que se discute muito hoje, do que a gente tem muitos estudos voltados para a força de caráter, tá? E a gente tem aqui versões do ser humano. Olha que coisa profunda, hein? Versões do ser humano. Por quê? Porque, na realidade, a partir de alguns estudos, se identificou que o ser humano, gente, tem seis virtudes, que são as seis virtudes mais comuns das pessoas, tá? Nas mais diversas religiões, tradições, filosofias, culturas. Então, esse estudo dessas seis virtudes se descobriu, se estudou, elas se multiplicaram em 24 forças de caráter. e nós estamos inclusas em alguma delas, alguma dessas forças, né? É por isso que vocês escutam, às vezes, algumas frasezinhas da moda, seja a sua melhor versão, não é? Não tá na moda agora essa frase? Seja a sua melhor versão. Então, é mais ou menos isso. A frase, ela vem porque ela vem em cima dessas 24 forças. Qual é a tua versão dentro dessas 24 forças? Quem é você dentro dessas 24 forças que vai ter a capacidade de fazer um coach, de gerir uma pessoa e de desenvolver uma carreira, né? Então, o ser humano, ele, na sua melhor versão, ele dá ao mundo o que tem de melhor. Porque se a gente, na nossa melhor versão, a gente só oferece o que tem de bom. é claro, meus amores, meus alunos maravilhosos, todos nós temos o nosso lado cruel. Não adianta falarem ao contrário. Todos nós temos o nosso lado cruel, que é o lado que nós equilibramos, é o lado que a gente deixa ele escondidinho, não é? É o lado que os psicopatas usam, que a gente não usa. É o lado cruel das coisas. Então, gente, essas 24 forças de caráter, elas apareceram em função dessas 6 virtudes aqui, olha só, dêem uma olhada nelas. Sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem e transcendência. Professora, pelo amor de Deus, onde é que está a minha virtude aí? Não sei. Está dentro dessas 6 aqui. Inclusive, aí no slide de vocês tem um link que depois da aula, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão clicar no link, tá? Para fazer um teste rápido, para saber qual é a tua força de caráter, para identificar a tua força de caráter. Tá bom? Eu não faço com ele aqui porque ele é demorado, que tem que modificar a página, que ela é em inglês, então não cabe agora na aula que a gente acaba levando um pouquinho mais de tempo. Tá? Mas o importante é vocês se enquadrarem aqui, a minha força de caráter é sabedoria? Pode ser. O que está dentro da sabedoria? Criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, mente aberta, perspectiva. O que está dentro da humanidade, do caráter, da virtude, humanidade? Generosidade, amor, inteligência emocional. O que está dentro da justiça? Liderança, justiça, trabalho em equipe. O que está dentro da moderação? Perdão, humildade, prudência, autocontrole. O que está dentro da coragem? Bravura, integridade, perseverança, vitalidade. E o que está dentro da transcendência? Admiração da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Professora, eu tenho que estar dentro de uma? Eu posso estar encaixada e mais? Claro que pode, até porque a gente é um conjunto de virtudes. E se tiver encaixado cada uma das seis, professora? não tem problema. São virtudes diferenciadas que te fazem um ser humano único. É por isso que nós somos únicos. Por isso que nós somos seres humanos únicos. Mesmo que a gente tenha alguma habilidade, alguma virtude, algo que pareça com uma outra pessoa, eu nunca vou ter todas as minhas forças de caráter exatamente iguais. é por isso que quando a gente se desenvolve em alguém, é por isso que quando a gente desenvolve a carreira de alguém, a gente não pode pegar exemplo de outra pessoa, porque é outra pessoa. É uma virtude diferente, é uma força de caráter diferente. Vocês estão entendendo aí, captando essa questão filosófica da coisa, né? Essa questão, deixa eu olhar aqui o que estão falando aqui no chat. O link em versão em inglês, não está mudando em português, muda, com certeza muda, Stephanie, porque eu testei para o português antes de entrar, por isso que eu não faço ele em sala, porque ele é chatinho, ele demora um pouquinho para fazer essa alteração, tá bom? Mas se vocês não conseguirem, me manda mensagem que eu passei... O link é porque é canal da felicidade, uma coisa assim, é isso? É isso aí, é ele mesmo. Mas não olhem para ele agora não, olhem os agoniados já querendo fazer o teste. Meu Deus do céu, voltem para cá, hein? Corpo e mente na aula, por favor, corpo e mente, mente e corpo, volta, volta. só para decorar aqui o link, prof, depois. Então, vamos lá. Professora, eu já fiz duas vezes esse teste e numa outra disciplina daqui do curso, a professora já tinha passado esse teste, nós fizemos, e eu fiz também numa outra vez. E é interessante quando a gente repete que muda, né? Por exemplo, mudou uma, mudou a posição. Exatamente. Depende do momento, depende do que você está passando, achei muito interessante. Exatamente. É por isso, Cecília, que ele nunca, nunca ele é demais. Isso. Ele sempre é necessário na aula, porque a gente muda de emprego, a gente muda de cidade, a gente muda de marido, né? A gente muda de namorado. A gente evolui, a gente muda de vida. a gente está numa mudança eterna, a gente muda de corpo. Quem me dera se eu mudasse de marido. Ô, mana, aguenta com o teu, fica firme, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Depois desse módulo aqui, tu vai ver que vai dar tudo certo. Vamos lá. E aí, turma? Estou transcendente. Olha, gente, vamos parar com os comentários aqui, porque eu penso que é coisa séria e vocês ficam na brincadeira, tá? Vamos voltar. E aí, turma? Olha só, eu trouxe pra vocês hoje um vídeo que ele aparentemente parece que é voltado para as mulheres, mas não é, porque tem a ver com mais com uma questão feminina do que masculina. Mas eu quero que vocês assistam o vídeo que eu trouxe, ele é cinco, seis minutinhos, ele é rápido, porque ele tem tudo a ver com essa questão do ser humano único e que é importantíssimo para vocês que vão gerir pessoas, tá? Antes de eu passar para o vídeo, deixa eu só passar para o próximo slide aqui e só dar um okzinho aqui do vídeo, tá? Só um minuto. Pronto. Então, eu vou já colocar, o professor César vai já colocar para a gente aqui o vídeo E aí, deixa eu fechar aqui para vocês assistirem o vídeo com calma. Bem basicão. E eu quero atenção total. Eu quero atenção total, porque tem tudo a ver com força de caráter, com indivíduo, com individualidade, com ser humano único, que são os seres humanos que gerem, desenvolvem, fazem coach de carreira e coach de qualquer outra coisa. Então, vamos ter atenção agora ao vídeo que a gente vai já entrar na sala de aula, tá? Vamos esperar um pouquinho que vai já entrar aqui. Tá? Conseguem ver minha tela, né? Sim, César. Se o áudio não estiver saindo, vocês me avisam, tá? Ok. Beleza. Tá saindo não, César. Aumenta aí o volume. Não? Tá saindo? Tá baixo, tá baixo. Aumenta só mais um pouco. O cliente é em inglês, ele é legendado. É mais importante que vocês acompanhem a legenda. Tá, é assim. Aqui ele tá no máximo. Deixa eu tentar aumentar mais aqui. Pera aí. Vamos ver se aqui consegue. Aqui ele tá no máximo. Mas vamos lá. Vê se melhorou, então. Eu sempre pensava que as pessoas eram tão lindas quando tinham os pequenos cheques, e eles são rosy, mas mas mine são pretty plain. Se eu fosse que eu vou mudar uma coisa sobre o meu face, eu diria que eu vou querer fuller lips. Eu definitivamente a pessoa que parece cansado quando eu tô cansado e quando as pessoas dizem que eu tô cansado, eu me diria que eu tô cansado. Oh, man. Eu já tô cansado. Eu já tô cansado. que eu tô cansado. Eu tô cansado. E aí, meu amor. Então, eu tô cansado. Eu tô cansado. em F.E.I. Academy em 1993, eu fui para o San José Police Department como um lágrito desde 1995 até 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown. Long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. Yeah, the brown eyebrows, dark brown eyebrows. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. Hmm. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today, I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of nose, what is that like? A short. Short? Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes. Very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image. And then somebody else described you in line with this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The Stranger's was a little more, like, gentle. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work today on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Chloe's perception was so, so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Propaganda da Dove. Entregou, né, professor? Verdade e verdadeira. Verdade e verdadeira. Propaganda da Dove. Gente, alguns me falaram que esse vídeo foi passado no módulo passado, então a grande maioria já devia ter visto, provavelmente. Sem problema nenhum, a tratativa é outra, a gente vai tratar ele aqui hoje. O que esse vídeo tem a ver com desenvolvimento e gestão de carreira? Alguém arriscaria me dizer? O que esse vídeo tem a ver com você? O que é a valorização da pessoa? Ok. Boa. Mais alguma? Eu acho também que algumas frustrações que ocorreram. Com certeza. Crenças limitantes que a gente falou na aula passada, algumas crenças limitantes que nos impedem de enxergar um pouco mais à frente, certo? O que mais? Vamos direto ao ponto? Olha só. Sabe o que acontece quando vocês se perceberem gerindo pessoas, direcionando pessoas e desenvolvendo carreira? Que as pessoas vão esperar que vocês digam para elas o que ela é capaz de fazer. Gente, eu vejo isso todos os dias nas minhas sessões individuais. Todos os dias. Mas você acha isso? Mas o que você acha disso? As pessoas têm a necessidade de perguntar o que o outro acha em relação a ela. Para vocês que vão gerir pessoas, tem a ver o depoimento de vocês em relação a essas pessoas? Claro que tem. Porque vocês serão profissionais, serão as pessoas especialistas nisso. Mas a resposta que eles querem ouvir normalmente estão nas nossas perguntas. E isso é coach. O coach, ele tem perguntas, ele tem perguntas que nós chamamos de perguntas poderosas e são nessas respostas que estão as respostas das pessoas. Ficou difícil? Vou melhorar. Tá? Vou melhorar. Lembra que no módulo passado eu falei assim para vocês? A gente não sabe falar nem que... A gente pergunta dos outros, quem é você? A pessoa não sabe dizer. Eu? Eu? Como eu sou? Quem sou eu? Eu não sei dizer quem eu sou. Eu não sei explicar. Eu sei como eu sou, mas eu não sei explicar quem eu sou. É uma das perguntas mais difíceis de uma entrevista, quando o entrevistador vem fazer essa pergunta para a gente. A gente fica perdida. Mas, Ivânia, só fica perdida nesta pergunta quem ainda não tem autoconhecimento. Quem não tem autoconhecimento se perde nessa pergunta. É por isso que eu trouxe o vídeo. Porque o vídeo, ele é autoconhecimento. As pessoas não se enxergam como elas são. Às vezes, gente, a gente precisa perguntar do outro, que o outro diga para a gente quem nós somos, para a gente enxergar quem nós somos. Parece louco isso, mas é pura verdade. Às vezes, você precisa perguntar do outro e ele diz, mas você é desse jeito. Ou então você diz assim, eu sou tão impaciente. Aí o outro que está do teu lado diz assim, caramba, eu te acho tão paciente. Aí você fala, afinal, eu sou impaciente ou eu sou impaciente? Então, quando alguém procurar vocês, ou quando vocês estiverem com um grupo de pessoas e que vocês sejam responsáveis pelo desenvolvimento da carreira dessas pessoas, vocês precisam fazer com que as pessoas consigam enxergar esses talentos nelas. E como é que elas enxergam esses talentos? Olhando para elas. E às vezes a gente precisa mostrar para elas quem elas são. Como? Com várias ferramentas, ferramentas de autoconhecimento, testes, metodologias, conversas, pesquisas, visitas e assim por diante. Então, o que o vídeo traz? O vídeo traz justamente que essas pessoas que se viam de uma maneira e as outras pessoas enxergavam de outra maneira, essas pessoas não conseguiriam se desenvolver na carreira jamais. Porque se elas não enxergam um palmo aqui do nariz, se elas não se enxergam fisicamente, vocês imaginam, gente, emocionalmente, vocês imaginam profissionalmente, não dá para enxergar, né? Não dá para enxergar. Então, olha só, deixa eu ver o que o Bruno escreveu aqui. Elo entre valorização e desvalorização do capital humano, pensamento dentro da caixa, perfeito. Seria o reflexo dos padrões que a sociedade impõe? Pode ser. Pode ser. A gente vive dentro desse padrão, né? O padrão é algo que nos achata. O padrão nos achatou tanto que agora a gente vive numa bolha que é a bolha da pandemia e a gente foi obrigada a colocar nossas vaidades todas para fora, né? Foi obrigada a jogar nossa vaidade no lixo em função de tudo isso. A gente viveu tanto dentro desse padrão e a gente se viu sem nada. Só ficar dentro de casa e ter que fugir desse padrão, né? Então, é um padrão da sociedade que se impõe? É. É um padrão da sociedade que se impõe. Essas pessoas que querem saber desenvolvimento de carreira, elas estão dentro dessa caixa. Elas estão dentro desse padrão, tá? Preferir a opinião alheia do que seguir o que ela acha que é melhor para ela. Será que o que ela acha que é melhor para ela é o melhor? Eu deixo a pergunta para vocês. Será que o que a gente pensa que é melhor para a gente é o melhor para a gente? Gente, já pensou se chegasse aqui o dono da McDonald's em Manaus e chegasse assim para a gente e falasse assim, e aí, como é que vocês querem o McDonald's aqui? O pessoal ia dizer assim, com tucumã, farinha, peste. Era o que a gente ia conhecer, né? Não é o que a gente conhece? O nosso x-cabouquinho? Se a gente não soubesse da existência da McDonald's, então nem sempre a gente sabe o que é melhor. Porque a gente desconhece as coisas. Então nem sempre a gente está apado o que é melhor. O que é importante saber o que é melhor é uma questão de valor que eu falei para vocês, é uma questão de propósito. Qual é o seu valor? Com a era digital, com a era da tecnologia, as funções vão mudar, o cenário vai mudar, muita profissão vai deixar de existir, muita vai existir. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Mas o que é que não vai deixar de existir? Nossos valores. São eles que a gente vai levar para a vida toda. O que é que tu ensina para um filho hoje? Pode estar ensinando uma matemática que não seja usada mais daqui a 10 anos, mas os valores que você está ensinando para ele, ele vai usar. Então, gente, desenvolvimento de carreira, propósito e valor. Parece poesia? Só acontece na Suíça? Não, acontece aqui em Manaus. Vocês precisam descobrir das pessoas que trabalham ao redor de vocês, qual é o propósito delas, qual é o valor de cada uma delas, para que vocês consigam desenvolvê-las ou dentro da empresa, ou por conta própria, se for em um orientador de carreira, ou em casa, enfim, em qualquer lugar. Está entendido por que eu trouxe o vídeo? Por que eu fiz essa introdução grande hoje? Porque a gente precisa entender que nós vamos entrar agora numa matéria que é teórica, que é de tomada de decisão, e que a gente vai falar de ferramenta, e essa ferramenta precisa ser aplicada. Por quê? Desenvolvimento de carreira não é blá, 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 não é só psicologia. Desenvolvimento de carreira não é só falar do eu racional, do eu emocional, não. É ferramenta que tem que ser aplicada. Então, vamos à prática. Vamos aplicar essa ferramenta. Não se preocupe que eu vou já falar para vocês do... Apareceu aí na tela, turma, o slide. Ok, né? Então, gente, quando eu falei das forças de caráter, o que eu falei para vocês? Que cada indivíduo é único. Por quê? Porque a gente tem combinações de virtudes que nos diferenciam um dos outros. A Ivânia falou, mas eu posso ter uma de cada uma dessas? Claro que pode. Você é um ser humano, não é? Então, você pode ter um pouquinho de cada uma. E esse pouquinho de cada uma que te diferencia no mercado, que te diferencia na carreira, que te faz ser diferente como na excelência do teu trabalho e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Estou tentando só mudar aqui o slide. Não sei se é a minha internet, mas hoje ela está me dando canseira. Está bonita. Choveu em uma nós, professora. É verdade. Ainda bem que ainda estamos com a internet, né? Gente, aí eu trago um resumo rápido para vocês aqui dessas forças. E que forças são essas, né? Essas 24 forças. Porque eu falei para vocês das seis virtudes. A gente se enquadra em cada uma delas, ok. Mas lembra que eu falei que isso se multiplicou? Se multiplicou em 24 forças? Então, essa é a força de um traço. É a força que produz gratificação por ela mesma. É a força. É algo que os pais desejam para os filhos. A força é o que não... É o que nos engrandece. São modelos positivos de força. Então, a força é um traço que pode ser observado em várias situações. Quando você ajuda alguém em uma ocasião, não significa que a tua principal força é a bondade. Não necessariamente a sua bondade. Aquilo ali, muitas vezes, expressa um traço do qual você é. Um valor. Uma outra coisa que está por trás daquilo. E, às vezes, você nem é bom. Às vezes, você ajuda uma pessoa e você não é bom. É isso que eu quero desmistificar, sabe? Então, geralmente, a gente produz o quê? Boas consequências. O que são essas boas consequências? Entusiasmo, alegria, realização. E essas boas consequências, elas não são feitas por coisas externas, por motivos externos. Então, a força é algo que vem de pai para filho. É algo que vem de religião. É algo que pode vir até da política. Enfim, é aquilo que eu valorizo, né? Olha aí o poder da valorização. Então, gente, cada pessoa tem um estilo único. Esse desenvolvimento de carreira, essa gestão de pessoas, ela não pode ser generalizada. É claro que a gente, em algum momento no trabalho, nós temos que generalizar. A gente tem que falar para uma massa. Mas eu tenho que entender que essa tratativa, em algum momento, ela precisa ser única. Ela precisa ser personalizada. O que a tua carreira tem a ver com você? Você já parado para pensar nisso? O que a carreira de vocês tem a ver com você? Será que vocês estão pensando em carreira? Ou vocês estão pensando em trabalho? Será que vocês estão pensando em mercado? Estão pensando em carreira? O que a tua carreira tem a ver contigo? Tem uns aqui que estão à procura, né? Tem uns aqui que estão em busca disso. E ótimo. E ótimo. Que bom. A nossa vida é buscando isso. Então, gente, a maneira como nós nos portamos diante do mundo, ela é determinante para a nossa carreira. A maneira que a gente ajuda as pessoas, a maneira dos padrões que nós estabelecemos no nosso dia a dia, a maneira como nós somos vistos, se nós somos confiáveis, se nós somos seguros, a importância de fazer algo, de dar o melhor. Isso é o que é determinante no mundo. Isso é determinante para a nossa carreira. Isso é determinante para que a gente possa desenvolver a nossa carreira e desenvolver a carreira de outras pessoas. Como é que eu faço um bom uso disso? E aí chegou onde eu queria chegar hoje. Que é na tomada de decisão. Você toma alguma coisa para ser feliz? Sim. Decisões. Qual foi a decisão que você tomou hoje? Qual foi a tomada de decisão que você tomou hoje? Professora, nenhuma mana, então, trata de tomar. Procura o que tu acha. Toma alguma amanhã. Misericórdia. Porque se tu não tomares nenhuma decisão, está parada, a evolução está parada. E a nossa evolução e a evolução das pessoas ao nosso redor é em cima de tomada de decisão. Então, o que tu tomou para ser feliz? Decisões. E como é que faz isso, Blenda? Como é que eu faço isso? Eu sou o Al, vocês não serão gestores especialistas em gestão de pessoas? Para a gente tomar decisão profissional e pessoal, nós temos um fluxo que precisa ser respeitado. E como é que é esse fluxo, professora? Primeiro, como é que a gente toma decisão quando a gente identifica onde está o problema? Como é que eu tomo decisão de um colaborador em relação a ele mudar de função ou não? Em relação a eu demiti-lo ou não? Em relação a eu dar mais uma chance ou não? Dá uma tomada de decisão? E como é que eu faço isso? Eu faço uma escadinha. Eu tenho um fluxograma para isso. Primeiro, eu identifico qual é o problema. Onde é que está esse problema? Depois que eu identifico onde é que está esse problema, ah, eu identifiquei o problema, então eu vou definir agora o que eu faço com ele. Esse problema está me dando resultado negativo ou está me dando pessoas insatisfeitas na empresa, mas o resultado está sendo positivo? Eu preciso identificar onde é que está o problema. Porque quando eu identifico onde está o problema, eu defino o objetivo. E eu só defino o objetivo quando eu reconheço. Lembra do exemplo do médico? Você vai ao médico, está com o problema, ele vai identificar o teu problema, ele vai definir o objetivo, ele vai definir o que você vai fazer. Qual é o próximo passo? Olha aí a criação alternativa que a gente falou também um pouquinho no módulo anterior. Quando eu digo de criação alternativa, porque nem sempre eu tenho um objetivo, eu tenho vários objetivos. Como é que eu escolho? Quando eu tenho alternativas? Quando eu tenho alternativas, eu pego junto todas as alternativas e vou optar por qual? Eu vou optar pela coleta de informação para saber qual é a melhor. Então, eu coleto informações para saber qual é a melhor. Gente, pensem nisso tratando um colaborador. Pensem nisso tratando com um colega de trabalho. Pensem nisso analisando uma pessoa. identifiquei o problema, defini o objetivo, me enchi de alternativas, não sei qual é a escolha, então eu coleto informação. Eu vou no outro departamento, eu vou procurar saber como outra empresa fez aquilo, eu vou procurar saber com outros colegas de trabalho se já tiveram um problema igual ao meu, não é isso? Eu coleto informação. Aí, depois que eu tenho a coleta de informação, eu tenho condições de avaliar a alternativa, qual é a melhor para mim. Eu vou ter certeza da minha tomada de decisão, qual é a melhor alternativa? Não sei, mas eu vou ter um engajamento mais para o lado do que para o outro. Diga, Tânia. Parâmetro, né, professora? Vou ter parâmetro, vou ter indicadores, Tânia, é isso. Sabe o lance do problema? O problema das pessoas é que eles acham que gestão de pessoas é só psicologia. Eles acham que gestão de pessoas é só a relação, a conexão, só é o processo de relação e não é... Até mesmo o respaldo que você vai ter numa tomada de decisão para... Vai ser necessário desligar X pessoas. Aí, tá, você tem uma equipe boa. Praticamente boa. Um exemplo. Só tem funcionário bom e você vai tomar uma decisão. Como é que eu vou fazer isso? Aí, coletando dados... Baseada aqui, ó. Usa esse programa aqui. E aí, todos são bons, mas só que tem um ou outro que deixa a desejar. E é aí que você tem que ter parâmetro para você chegar e dizer, olha, você foi... Não foi possível ficar com você, por causa disso, disso, disso. Então, você vai ter parâmetro para você passar para as pessoas o que você acha do trabalho, entendeu? Mas foi o que eu... O que a gente colocou aqui. O que você vai fazer? Você coleta a informação, aí você vai avaliar a alternativa para você selecionar qual é a melhor. Professora... Aí você experimenta. Oi? Isso acontece comigo, às vezes. Na verdade, sempre. Quando vai ter um desligamento na empresa, que a diretoria se reúne com o gerente, aí eles me chamam para coletar dados, aí colocam os nomes lá. E aí, olha, eles selecionam algumas pessoas. Aí eu vou mostrando. Isso aqui é algum funcionário, né? Não falta, não atrasa. Aí o outro, né? Olha, isso aqui já tem atraso e tal. Aí eu já deixo lá com eles. Eles vão tomar a decisão em cima lá dos parâmetros que eles têm. Das alternativas, eles tiveram alternativas, coletaram as informações, encheu eles de informação. Agora eles vão novamente reavaliar as alternativas para selecionar. Só que agora, além, quem está falando? Eu não estou vendo quem está falando. Quem está falando? É a Rosana, a Rois, que está aí. Rois, olha só. Só que agora você está nesse módulo aqui, Rois, você está na posição da seleção, hein? No teu trabalho, você está só entregando a informação. Aqui você está se especializando para fazer, para tomar a decisão. A decisão, isso mesmo. E assim, hoje lá, eles vão muito pelo que eu falo também, né? Eu sou um ponto muito importante na hora da tomada de decisão deles. Como ele fala, olha, a gente decide aqui, mas quem dá o ponto final é a Rosana. Por quê? Porque a Rois tem os dados. Porque a Rois tem o indicador. Porque a Rois tem o parâmetro. E aí, quando a gente tem o parâmetro, a gente seleciona a melhor alternativa. E a melhor alternativa é perguntar de ti. Então, você está dentro dessa implementação. Você está dentro desse fluxograma. Isso aqui é avaliar. Gente, gestores, futuros gestores, vocês são futuros especialistas em gestão de pessoas. Se vocês estiverem tomando decisões relacionadas a pessoas, que vocês não ligam, não façam, no mínimo, um fluxograma desse, vai dar errado. Vai dar errado. Porque a gente precisa analisar a pessoa. Às vezes, uma pessoa não é boa num departamento, mas ela é boa em outra. Quem já trabalhou em RH aqui sabe disso. Às vezes, lembra que eu falei na aula passada? Nem sempre o melhor vendedor. É o melhor gerente. Por quê? Porque são as minhas características. Porque é justamente o meu... Como é que eu vou modificar isso? Como é que vai ser diferente? Aí, quando eu tenho uma metodologia, deem uma olhada. Se tiverem interesse depois em olhar, peguem de novo esse material. E aí, vocês avaliam. E aí, sim. Por quê, gente? Olha só que interessante. Tem muito a ver com o exemplo que a Rosa colocou aqui. Tomada de decisão em gestão de pessoas tem limite. Por quê que tem limite? Porque os indivíduos nem sempre detêm toda a informação. Às vezes, nós não temos toda a informação na nossa mão para tomar uma decisão. E é por isso que a gente precisa tomar decisão numa coisa chamada incerteza. E o que me dá condições de tomar uma decisão quando eu não tenho certeza? A minha capacidade humana de lidar com as pessoas. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês não vão ter todas as informações sempre. Mas vocês vão ter a capacidade humana de lidar com elas e de avaliar. De processar essas informações e de entender qual é a melhor tomada de decisão. Senão, vocês não estavam estudando. Aí entra o quê? Que a gente aprendeu aula passada, psicologia positiva, o emocional, o racional, o coach. Aí entra todas as avaliações que vocês estão aprendendo para que vocês possam tomar essa decisão. Porque, turma, só toma decisão quem é líder. Quem não é líder não toma decisão, ele passa para outro. Então, escolha de vocês. Professora, mas eu não sou chefe. E para ser líder tem que ser chefe, de fato? No cargo? Não. Tem pessoas que são líderes só de abrir a boca. Tem pessoas que é o auxiliado gerente, todo mundo vai lá com ele, perguntar dele se pode ou se não pode fazer. Tem pessoas que não têm cargo nenhum, alto escalão dentro de uma empresa e é respeitado. Então, liderança, ela não necessariamente é ligada ao cargo. A liderança é ligada ao cargo, ela tem a liderança de cargo. Eu te dei o cargo a partir de hoje você é encarregada de logística. A partir de hoje eu decreto que você é encarregada de logística. Pronto, eu sou líder. Espera aí. Mas o líder não é só o cargo, o líder é a pessoa. Como é que você gera as pessoas? E aí, para gerir pessoas, a gente tem que ter ação, que é a execução, a gente tem que ter influência, a gente tem que ter planejamento e análise para fazer bem feito, senão não dá certo. E turma, gerir pessoas tem a ver com complexidade. Por quê? O que eu falei agora há pouco, não tem ninguém igual a ninguém. Acabou. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, quando eu não tenho ninguém igual a ninguém, eu tenho complexidade, eu não tenho uma informação correta, concreta. Então, eu me baseio nos fatos, na coleta de informação, naquele fluxograma que eu passei para vocês agora. Entendido? Até aí, vocês estão tão caladinhos hoje. É porque hoje é conteúdo, né? Vocês querem conversar. Só ouvindo, professor. Só ouvindo, né? Pegamos uma bronca no início também. Pegaram? Foi? De quem? Ufa! Foi meu, não. Não dei bronca em ninguém? Olha já, gente. Olha só. Olha aqui. Por conta da chuva, Lourival. Acho que é alguma coisa da internet, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Gente, então, tomada de decisão individual individual ou em grupo. E aí, hein? Qual é que é melhor? Tomar decisão individual ou em grupo? Tudo tem vantagens e desvantagens, tá? Tudo tem vantagens e desvantagens. E quando a gente toma uma decisão individual, a gente precisa entender até que ponto as pessoas falam a verdade, até que ponto as pessoas não estão falando a verdade. então, quando a gente é coach ou quando a gente é orientador ou quando a gente é gestor de pessoas, a gente tem uma tratativa com as pessoas que é entender se elas estão ou não falando a verdade. Existe uma ferramenta que eu descubra de fato o que eu estou falando, se a pessoa está falando a verdade? Olha, existem muitas discussões de ferramentas teóricos que dizem que é boa, que serve e outros que dizem que não serve, tá? Eu vou falar para vocês daqui a pouco a ferramenta da verdade e da mentira, mas vamos, vamos por enquanto falar das vantagens e desvantagens da decisão em grupo, da decisão individual, né? E a tomada de decisão em grupo, qual é a vantagem? Porque os grupos, gente, eles geram mais informação e conhecimento, ok? Ok, ninguém discute isso. O grupo de pessoas, ele fornece diferentes pontos de vista. eu tenho vantagens por isso? Claro que tenho. Então, com vários pontos de vista diferentes, eu tenho decisões que são muito mais fáceis de eu tomar. E qual é a desvantagem da tomada de decisão em grupo? Ué, se eu tenho um grupo gerando informação, eu tenho maior desperdício de tempo. Se eu tenho um grupo gerando informação, eu tenho posições contrárias, opiniões opostas, se eu tenho um grupo gerando informação, eu tenho jogos políticos envolvidos no grupo, eu tenho uma mobilização de consenso. Então, vocês percebem que na hora que vocês precisam entender como gestores de pessoas, se a decisão que ela é tomada, ela é em grupo, ela é individual, ela tem que ser analisada. Dependendo da problemática. Lembra da ferramenta? A primeira coisa que a gente faz para tomar a decisão diagnosticar o problema. Então, qual é a problemática? Como é que eu consigo fazer isso? Então, quando o grupo gera mais informação, automaticamente eu tenho mais gente falando, eu tenho opiniões diversas, eu tenho pontos de vista diversos, eu tenho pessoas que elas não querem admitir, elas não querem aceitar a opinião de outras pessoas, porque o fato dela aceitar a opinião de outras pessoas é como se ela estivesse errada. Vocês já viram isso? Que a pessoa não quer aceitar a opinião de outra pessoa porque ela acha que vão dizer que ela está errada? E não. É simplesmente o fato de a outra opinião ser melhor. As pessoas se colocam em escolhas quando a gente gera pessoas. E isso é terrível, turma. Isso é péssimo. Professora, diga. Eu concordo com a senhora nessa parte porque eu já tenho exemplos vividos, assim, não na parte de profissional, mas na parte de religião, que eu sou uma líder dentro da igreja e aí a gente tem divergências às vezes entre o líder, que é o primeiro ancião, com os liderados. e aí às vezes ele quer dar a opinião dele e ele não quer aceitar a opinião da gente, entendeu? Às vezes a gente está aqui de fora, a gente está vendo que não vai dar certo o que ele quer fazer, ele não aceita a opinião, entendeu? É muito difícil tratar com pessoas assim, porque a gente tem que ficar, como é que posso dizer, ficar debatendo com ele várias coisas, entendeu? É muito ruim ficar batendo boca com a pessoa que não quer ouvir a outra. Olha só, gente, como é que a gente toma uma decisão em caso de divergência de opinião? Alguém arrisca para o gestor de pessoas? Professora, assim, o meu ponto de vista é que a pessoa que está ali, como a nossa colega estava falando, ela que sabe o melhor jeito e está vendo o problema de perto, né? Então, eu acredito que a opinião dela é mais importante ainda, porque ela está ali no processo, ela está ali, está vendo, olha, desse jeito não vai dar certo, então, acho que tem que fazer uma análise, né? Tem que pegar as informações sim, né? Porque é muito importante. Boa colocação, mas eu vou dar uma melhorada nessa tua resposta. Ela obtém, ela está ali, ela sabe o que ela está fazendo, então, a opinião dela provavelmente é a certa, vamos melhorar, ela obtém mais informações, ela obtém mais coleta de dados, ela diagnosticou o problema, avaliou e tem condições de tomar uma decisão melhor, porque ela tem alternativas melhores. Olha aí a ferramenta de novo incluso, o fluxograma de novo incluso. Vocês percebem aquela, aquela ferramenta, vocês percebem como ele caminha a tomada de decisão? Gente, a tomada de decisão em grupo ela é muito difícil e principalmente agora, que agora o que as pessoas acham? Que eu tenho que ser questionador, que eu tenho que me posicionar, né? Ninguém pode falar assim comigo porque eu me aceito do jeito que eu sou, tudo é pro pessoal. As pessoas têm que entender que a gente não fala pra elas, a gente fala com elas. É o poder de argumentação, né, professora? É o poder de argumentação. Se você vai numa tomada de decisão com teu planejamento de uma forma passiva e você esplanar todos os pontos positivos, negativos, fez análise, tirou a conclusão e você deu teu ponto de vista, mas mesmo assim as pessoas vão dizer não, não é, não dá, aí é aquela situação que você colocou que você preparou todo o material, você inverticou toda a estrutura, apontou os positivos e negativos, mas mesmo assim a diretoria não achou coerente, entendeu? Então é o risco que ela vai tomar, mas você... Olha, e é um risco que nós corremos diariamente na gestão de pessoas, né? Mesmo a gente seguindo todo o fluxo, mesmo a gente seguindo toda uma escala, lembrando que é o quê? Pessoas e pessoas têm a complexidade, mesmo a gente seguindo tudo isso, pode não ser aceito, pode levar para o pessoal, pode levar para o... Sabe, para o... olha, eu vou falar uma coisa para vocês, lembra que eu comentei com vocês que a maior violência que existe é dentro de uma empresa no módulo passado? Por quê? Por causa disso, a violência silenciosa, a violência de querer te derrubar no silêncio, de falar as coisas por trás, de querer ir lá e puxar até o tapete, é a violência silenciosa. é a que a gente chama da comunicação não violenta ou, nesse caso, violenta. Então, a tomada de decisão ela é baseada em fatos e dados e automaticamente nas informações que vocês têm agora de gestão de pessoas, de olhar no olho, de falar, lembra todas as técnicas que eu falei na aula passada? Olhar no olho, estar no mesmo nível do olhar, como é que eu convenço uma pessoa a olhar no mesmo nível? Se a pessoa está em pé, eu fico em pé. Se a pessoa está sentada, eu me sento. Tá? É por isso que a gente nunca consegue convencer uma criança carregando ela no colo. A gente só consegue convencer uma criança se a gente se ajoelhar e ficar do mesmo tamanho dela. Se a gente olhar aqui, no olho dela. Então, a gente precisa para convencer as pessoas a se colocar no mesmo nível fisicamente. Precisa colocar o tom da voz no mesmo nível. Falei isso na aula passada. Colocar o tom da voz no mesmo nível. Se a pessoa está falando baixo, você fala baixo. Se a pessoa está falando mais alto, você fala mais alto. Não é gritar, né? Não estou falando de discursão. Tá? E para frasear. Lembra que eu falei isso? Repetir o que a pessoa está falando para saber se você entendeu? Você está querendo dizer isso, 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 isso? Que vocês até brincaram na aula passada com essa questão? Isso é comunicação. Olha a conexão novamente aqui na tomada de decisão. E a tomada de decisão individual? O que é aconselhável? O que não é aconselhável? Vamos entender? Gente, o tempo é escasso, né? A gente já sabe disso. Os problemas são simples e requerem decisões simples. Quando o problema é simples, decisão simples. Então, a cultura organizacional ela é rápida, ela é competitiva. E as decisões, às vezes, precisam de rapidez. Então, o que não é aconselhável? O que não é aconselhável? O problema é passivo de ser dividido em várias partes? Beleza. E se não for? Decisão individual. A decisão tomar envolve estimativa? Beleza. Se envolve estimativa, você pode tomar a decisão individual. Você tem a estatística, você tem o indicador, você tem o parâmetro. Olha o que a Rosa falou aí, né? Eu tenho os dados, então eu tenho análise de dados, eu tenho condições de tomar decisão. A necessidade precisa da necessidade do grupo para tomar uma decisão? Não necessariamente. Se você tiver os parâmetros. E a qualidade, turma, da decisão, que é relevante? A gente precisa de informação. E o que é informação? Qualidade na informação. Muitas vezes a decisão que tomamos pode representar a nossa sobrevivência como profissional, no cargo, na empresa, no relacionamento, com filhos, com amigos. isso aqui é para tudo. Gente, o que trouxe a gente até aqui? Foi uma decisão, tomada. Mas a partir daqui é outra decisão, é outra tomada de decisão. Vocês saírem daqui é outra tomada de decisão. Porque as pessoas ficam agarradas naquela decisão que elas tomaram, sabe? seja aquela coisa assim do que eu falei, eu tenho 28 anos de casa, eu atendo muito colaborador assim, mas eu trabalho aqui no grupo Dona Blenda há 10 anos. Legal, bacana, uma pessoa de confiança, tem um histórico, mas e aí? E o amanhã? Quem é que decide isso? porque a gente está em que era? Não é do aprendizado? Então, você pode ficar um ano, dois anos, três anos, vinte anos, mas a era agora é do aprendizado. A era agora é plataforma digital, metodologia inovadora, humanização digital, gente, olha que louco isso. O que era ferramenta de trabalho para alguns virou ferramenta de relacionamento. as pessoas casam e se conhecem pelo mundo digital. Conta aí, quem sabe isso aí de verdade? Conta aí, né? O Tinder, o Tinder. Quem é que está aí no Tinder logo? Me fala. Né? Então, por quê? Porque antes o que era só uma ferramenta hoje estávamos com as pessoas, hoje está no meio as pessoas. Olha, o Tinder é fantástico. ai, Jesus! Soluções em rede, não é verdade? Mercado livre. Então, tudo isso, gente, aprendizado digital, tudo isso está onde? Está dentro de onde? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Tem que rir um pouco, tem, tem que rir um pouco, faz parte da vida, né? E aí? Vamos logo, vamos entender agora, dentro desse mercado, dentro dessa tomada de decisão, dentro desse mundo acelerado que a gente está vivendo, como é que a gente identifica quando uma pessoa está mentindo ou está falando a verdade? Alguém arrisca? olha só, pessoal, tem várias, várias formas, né, professora, de você observar. A senhora falou sobre olho no olho, quando você está conversando, a pessoa, se ela não, não firma o olhar, ou ela disfarça, vai com a cabeça, tal, você percebe que aí já existe aí um desvio de informação. Outra coisa é no momento em que você está conversando, está dialogando, ela articula a mão, não condiz o que ela está falando, ela, a cabeça está, está, como é que se diz? Interpretando outra coisa. Então, assim, tem várias formas de você, assim, analisar. Eu não tenho, assim, muita técnica, mas um ou outro eu consigo extrair, mas eu percebo nisso. E a realidade, Tânia, é assim, a técnica, a técnica, eu não tenho, você não tem, porque nós não somos peritas nisso. Então, a gente não pode levar essa questão num grau elevado. Por quê? Porque nós não estudamos o suficiente para analisar. O que a gente faz? A gente se baseia em alguns dados, em alguns dados de psicólogo, em alguns dados de pesquisadores, peritos, pessoas do FBI, enfim, pessoas que estudaram essa questão. O coach, ele ensina para a gente que tem algumas maneiras de nós identificarmos se aquela pessoa que a gente está atendendo, ela está falando a verdade ou ela está mentindo para a gente. E esse falando a verdade ou está mentindo para a gente, não é sobre a vida dela ou sobre tudo que ela está falando. o desenvolvimento de coach, como ele é dividido? Ele é dividido em sessões. E em cada sessão dessa com a pessoa do qual você atende, existe uma tarefa, existe um retorno que essa pessoa tem que te dar para que a gente alcance o resultado desejado. E muitas vezes, a pessoa que a gente está atendendo, ela mente dizendo que fez uma coisa e não fez. ou vice-versa. E aí, a gente acaba tendo que ter algumas táticas para nós termos uma noção se aquilo tem um fundinho de verdade ou um fundinho de mentira. Vai dar 100% certo? Não, claro que não. Mas nos ajuda, porque aí nos ajuda a nos comportarmos diante do nosso que a gente chama de coach, ou orientando, ou colaborador, ou liderado, enfim, em frente da pessoa do qual vocês estariam conversando. E o que acontece, gente? Lembra que eu falei para vocês do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo? Emocional e racional, certo? Aqui, eu vou falar novamente do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo. Só que o que eu vou falar agora aqui para vocês? O nosso lado direito, no meu aqui, eu estou no meu lado direito aqui. No meu lado direito da minha visão é a minha visão futura. No meu lado esquerdo da minha visão é a minha visão passada. O que que isso significa? que quando eu falo com você, você mexe os olhos. E quando você mexe os teus olhos, desenvolvendo ele para o teu lado esquerdo, ele te remete aonde? Ao passado. E se ele te remete ao passado, é porque ele vai pegar uma experiência passada, ele vai pegar um som do passado, ele vai pegar um diálogo interno, enfim, passado. Quando teus olhos mexem para o teu lado direito, o que que ele vai fazer? Ele vai para o futuro, ele vai construir uma imagem futura. Ele vai construir sonhos. Ele vai construir emoção. Então, se você está de olho no olho, no teu atendimento, gerindo a tua pessoa, e se tu estiver olhando no olho dela, e você conseguir perceber se quando ela está falando, esse olho vai para a esquerda ou vai para a direita, tu consegue entender se ela foi ao passado, se ela foi no passado, a probabilidade é que ela esteja falando a verdade. Ela foi pegar a informação do que ela fez. Né? Se eu vou, o meu olho mexe para o lado direito, a probabilidade que eu estou falando não é verdade, porque eu vou buscar algo que não aconteceu. Uma resposta que não aconteceu. Gente, esse exercício, eu tenho que admitir para vocês que ele é muito bom no presencial. Ele é magnífico para fazer na aula presencial. Eu não consigo demonstrar para vocês aqui na aula, online. Mas você pode testar com alguém da casa de vocês, com o marido, com o filho. Prestem atenção no olhar. Prestem atenção nessa movimentação. Ah, então está difícil que eu faço esse teste todo dia, quase. Vamos burlar os recrutadores nas entrevistas. Olha, eu acho que não consegue não, porque é cerebral, né? É automático. lembra do lado esquerdo e direita, meio cerebral. Agora, é claro, gente, eu acho que o ser humano é capaz de qualquer coisa. Tá? E é claro que essa ferramenta que eu estou falando para vocês, ela é uma ferramenta baseada, não vou mais conversar com ninguém que esteja com o óculos escuro. Boa, Francisco! Mas é por isso, gente, que a gente precisa atender as pessoas olhando no olho. Isso faz parte de gerir pessoas. hoje. Até com a criança, né, professora? Quando a gente vai prender. Podem testar com os filhos, testem com os filhos. Percebam que com os filhos vai ser fácil de testar. Porque quem é mãe já consegue entender no tom de voz, no comportamento, se está mentindo ou não. Mas a gente lidar numa questão corporativa ou com o coach ou com o orientando é outra história. É uma pessoa que a gente não conhece. Quando a pessoa começa a gaguejar, professora? não significa nada. Às vezes, as pessoas começam a gaguejar por nervoso, por insegurança, porque não sabem o que responder. Deixa eu te falar uma coisa, Ivone. As pessoas, as pessoas, os psicopatas, eles matam e eles enganam porque eles são seguros de si. Porque eles falam bem. E eles mentem. É aquela lábia, né, que a senhora quer dizer. Exatamente. Então, não necessariamente um candidato gaguejar ou se enrolar numa resposta significa que ele está mentindo, gente. De maneira nenhuma. Lembra das virtudes? Cada uma tem a sua. As pessoas têm desníveis, têm emoção. Na hora que ela vai falar, ela traz um aspecto emocional junto com ela. Então, você pode esquecer, você pode gaguejar, você pode falar uma coisa agora e daqui a pouco falar outra. Ah, isso é falso? Não. Não é. Não tem nada a ver com mentira, com falsidade. O ser humano, ele pode fazer essa mutação. Isso é natural. Então, olha aí, mais uma vez, o julgamento que a gente falou na aula passada. eu não posso julgar em cima disso. Gerir pessoas não pode fazer julgamentos. Gerir pessoas é baseado em coleta de dados, aparato técnico, equilíbrio, razão e emoção, psicologia positiva, coach, tudo isso. Se não estiver juntando tudo isso, cuidado para tomar decisões de achismo achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. claro, turma. Quer falar, Tânia? Eu estou lembrando aqui um caso, professora. A mesma coisa acontece quando você está fazendo uma entrevista e você pega a carteira de trabalho e você, ele nem, a gente tem uma forma de pegar a carteira e olha, aí vai perguntando, aí ele se banana todo. Aí a gente começa a perguntar o que aconteceu, como é que você fazia? Ele começa. Aí ele fala uma coisa, fala outra, fala outra, aí a gente já percebe ali que é um profissional ali complicado, que não tem assim uma linha lógica, então a gente já vai logo analisando na carteira de trabalho, a gente pega facilzinho. O que é a carteira de trabalho? Você acabou de falar, é uma coleta de... De dados. ...informação. Então, mais uma vez, você não está tomando uma decisão só porque ele se enrolou na resposta. Ele se enrolou na resposta, mas você pegou uma coleta de informação, aí você tem uma alternativa para tomar uma decisão. Não foi porque ele se enrolou. Ele se enrolar te abriu o leque. Exatamente. Te abriu o olho. Claro. Mas poderia ser o contrário, você olhar ali, era uma bagunça, aquela carteira mesmo, e dizer, caramba, peraí, deixa eu entender isso aqui. Pode acontecer. Então, gerir pessoas e desenvolver carreiras, mais uma vez, é não julgar. Calcem o sapatinho apertado do não julgamento, porque não é fácil, não. Na hora que vocês forem falar com as pessoas, vocês vão estar com os calçados apertados, doendo no pé de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Não vai estar confortável. Vai precisar calçar o sapato apertado. tá bom? Então, muito cuidado. E para finalizar essa questão da conversa, da tomada de decisão, essa questão da mentira nos olhos, existem profissionais que consideram verdade e existem profissionais que consideram uma mentira, tá, gente? E tem várias teorias, tem várias correntes e eu, como professora, preciso dizer para vocês que aí vai de vocês, da curiosidade de vocês para analisarem, para captarem essa mensagem para poder escolher qual é a melhor ferramenta a usar, ok? E aí, turma, a gente vem para um outro tópico, já estamos quase terminando, né? Vamos passar rápido, gente. Olha só. Aqui a senhora explica bem, bem explicadinho. Oxe, meu Deus, mas hoje eu estou tão conteúdo, tem gente dormindo aí hoje, hein? Estou achando esse povo tão calado, mas é porque hoje não tem para onde correr, é conteúdo mesmo. Olha só, a mudança ela é constante. Ai, Blenda, é claro, isso é óbvio, né? Eu já sei disso, que a mudança é constante. A mudança está na nossa cara, mudando todo dia. A concorrência mundial, né? Vocês já perceberam que quanto mais a tecnologia entra na nossa... Ai, não sei por que eu fiz isso, gente. Sem querer, sem querer. Oxe, deixa eu ver, está todo mundo em flow? Tomara que esteja em flow, que não esteja dormindo, tomara mesmo. Eu espero. Ninguém entra em flow dormindo não, hein? Vou logo a visão. Turma, quanto mais concorrência mundial tem, quanto mais tecnologia tem no mercado, mais se reduz o nível hierárquico. Mais se reduz quem manda e quem obedece. Vocês já perceberam isso? Mais se generaliza. Por quê? Por causa da autorresponsabilidade, do autogerenciamento, cada um por si. E isso está cada mês mais presente na nossa vida, gente. Isso é fato já, né? Isso é fato. Eu estou trabalhando direto das oito da manhã às dez da noite em casa, sozinha. Vocês percebem isso? Isso é redução de hierarquia. Não tenho ninguém aqui me pressionando. Eu sou o chefe, dona da empresa, empregada, né? Tudo, é tudo, é tudo, é um papel só. O horário alternativo, ele é bom, ele é ótimo, mas para quem não tem disciplina de trabalho, não funciona. O home office é bom, é bom, mas para quem não tem disciplina, não funciona. A comunicação virtual é maravilhosa, mas quem não tem disciplina na comunicação virtual, não funciona. é isso. Então, essas barreiras, essa mudança constante que a gente está vivendo, isso reflete nas pessoas. Isso reflete no nosso modo de agir. E hoje foi muito engraçado, eu atendi um rapaz, ele tinha, ele tem 51 anos, inclusive a aparência dele, bem mais nova, eu daria bem menos para ele. E aí eu estava fazendo com ele uma sessão de autoconhecimento, ele já tinha feito um teste pela empresa e eu fui chamada para dar essa tratativa para ele. E no teste da análise comportamental dele, me mostrava o quanto ele era uma pessoa voltada a processo, voltada a tarefa, voltada a ação técnica. E a análise dele também me mostrava o quanto ele era uma pessoa reservada, retraída, desconfiada. E digam uma coisa, como vocês acham que eu tinha que começar falando com uma pessoa dessa? Onde a análise comportal dele, onde a comunicação dele está dizendo para mim em que ele não gosta de falar? Onde a comunicação dele está me mostrando que ele não gosta de se relacionar com as pessoas, que ele é introspectivo? Sabe qual é a única maneira de eu me conectar com uma pessoa dessa? Eu falar de processo, eu falar de resultado. E aí, quando eu falo de processo, quando eu falo de resultado, ele se sente à vontade, porque ele está na área que ele se sente confortável. E aí, se ele está na área que ele se sente confortável, o que acontece? Ele relaxa, ele se comunica, e quando se comunica, quando relaxa, e que se comunica, tem a conexão, a relação. Aí eu consigo falar, aí ele consegue me ouvir, mas eu tenho que falar a linguagem dele. Então, é importante, lembra do exemplo que eu falei da sala pegando fogo? Não adianta você mandar uma pessoa correr se ela quer ligar para o bombeiro. Não adianta você pedir para a pessoa ligar para ir atrás do extintor se ela quer correr. Olha aí os posicionamentos diferentes. Lembram do exemplo? Olha os posicionamentos diferentes. Tá? Então, turma, é muito importante que a gente comece a entender que a carreira é uma evolução. Tá? Então, tá na hora de mudar. Né? Tá na hora de mudar. Diz a lenda que vários estudos biológicos provaram que um sapo colocado em um recipiente com a mesma água de sua lagoa fica estático durante todo o tempo em que aquecemos a água até que ela ferva. O sapo não reage ao gradual aumento da temperatura, ou seja, da mudança de ambiente. E morre quando a água ferve inchadinho e feliz. Oh, tadinho. Hein? Qual é o... Qual é? O que a história está querendo dizer? Eu ouvi essa história de uma maneira diferente, professora. Explica aí. A história do sapo era assim, tipo, ele... Quando você coloca... O sapo, ele tem uma capacidade adaptativa, né? E aí, quando você coloca o sapo dentro de uma água numa determinada temperatura, ele se adapta, ele gasta energia se adaptando à temperatura da água. Se você ficar trocando a temperatura, aumentando, aumentando, o sapo, ele vai se adaptando, ele continua se adaptando. Vai ter uma hora que a água vai começar a ferver e o sapo não vai ter mais força nem pra se adaptar e nem pra sair da água. Aí, o moral da história é, tipo, não gaste energia tentando se adaptar às situações ao qual você deveria sair. É, tipo, mais ou menos assim. É, tem tudo a ver. Só que o meu sapo morreu antes que o teu, tá? Mas, no final das contas, no final das contas, a história, a moral da história é a mesma. É, a moral da história é a mesma. Mas, gente, olha só. Percebam que, quando a gente se mantém no mesmo ambiente, a gente se acostuma com aquele ambiente. Se a gente se mantém com as mesmas pessoas, a gente se acostuma com aquelas pessoas. E, se vocês pararem pra analisar, percebam no ambiente de trabalho de vocês, quem tá trabalhando, que todo mundo tem o mesmo comportamento. Vocês já perceberam que as pessoas de um departamento têm a mesma linguagem? Vocês já perceberam que a pessoa do mesmo departamento às vezes fala até a mesma gíria? Não sei se já perceberam isso. Aquelas pessoas que a gente convive, é muito... Olha, eu tinha uma assistente que toda vez que ela... que eu pedia uma coisa dela e ela ou esquecia ou fazia totalmente diferente, eu com muito carinho, prometo que era com muito carinho, eu dizia assim pra ela, amiga, tu comeu cocô hoje? E ela respondia, comi, hoje eu comi. E a gente se tratava dessa maneira, era algo que a gente tinha intimidade pra isso. E ela foi fazer essas brincadeiras fora do nosso departamento com outras pessoas. Vocês já imaginaram, né? A confusão que foi, né? Por quê? Porque quando a gente convive num ambiente, a gente reflete as pessoas, gente, nós somos o reflexo das cinco pessoas que estão mais próximas da gente. Parem pra analisar quem são essas cinco pessoas, pelo amor de Deus. Nós somos o reflexo das cinco pessoas que estão mais próximas de nós. Então, aqui, o que que essa história traz? Ficar estático, ficar parado, não te leva a lugar nenhum, nem com todo o conhecimento que tu tem. Porque o que que faz a diferença? É a tua ação. É você perceber que tem algo te incomodando, tem que perceber que tem algo que tá diferente. e aí você estático, quando você percebeu, você morreu, já era. Como é que é a nossa carreira? Antigamente, acho que comentei sobre isso também nas aulas passadas, o que que era um bom funcionário, gente? Pergunta dos pais de vocês, dos tios, era o funcionário que fazia carreira na empresa. Lembra? A gente chamava até assim, fez carreira na empresa. Quem nunca escutou essa frase? É, fazer carreira que a senhora quis dizer, antigo, né? É o tempo de serviço que a senhora quer dizer. Isso aí, olha, tá vendo como ela nem sabe o que que é? Essa é da minha época, viu? Fazer carreira na empresa é quando o funcionário entrava e se aposentava por ela, sabe? Passava 20 anos na mesma empresa. Os nossos pais, a gente conhece, a gente tem alguém que a gente conhece, né? E se orgulha, né? Eu trabalhei 30 anos na antiga, sei lá, Petrobras, vamos dizer assim, não era que os 20 anos, antiga Petrobras. Aí a gente pergunta, aí pergunta assim, mas qual função? A mesma função. E era orgulho antigamente fazer carreira. Antigamente, eu trocava um número. era um sapo, juro, era um sapo dentro do troço lá dele, fervendo, mano. Ainda bem que ele não morreu, porque ele se aposentou, né? Ainda bem. Era um sapo no caldeirão. Ah, Blenda, você tá dizendo agora que não é correto você ficar anos na mesma carreira, na mesma empresa? Não, gente. Não é isso que eu tô falando. Mas você pode ficar anos na mesma empresa, se desenvolvendo, crescendo, fazendo atividades diferentes, pode ter a mesma função, mas tu modificou aquela função, tu modificou as tarefas, tu modificou as atividades. Ah, aí, beleza. O fazer carreira, a gente... Diga. Eu tiro de exemplo na refinaria, onde eu trabalhei. Tinha os senhores que já iam se aposentar, né? A pessoa vai se aposentar em qual cargo? Isso mesmo que eu tô aqui agora, atualmente, trabalhando, tal, assim, acessado. Pois, mas você não trocou de cargo nem uma vez? Aí, não, troquei, não. Tá bom, já vou receber uns 40 mil, 25 mil, Ele já tá doido pra se aposentar. Tá dando pra se aposentar não que ele é mais difícil. E aí, depois, ele ainda reclamava quando mudava a... Como é que a gente... Que mudava a tecnologia, né? Ele ficava reclamando. Ah, eu não consigo me adaptar, não. Eu sou daquela época que é da datilografia, é, da coisa. Eu não sei mexer no computador, não. É muita tecnologia pra mim. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante pra vocês. Muito, muito importante pra vocês. É... A carreira, hoje, da nova geração, vocês... Eu tenho uma geração nova nessa turma. Eu percebo que tem pessoas novas aqui. Então, nova geração. Acredito que eu devo a ter aluno aqui de 25, que eu considero novo, da nova geração. De 25, há 35, 38 anos, ainda é de uma nova geração. A partir de 40, que é a minha, a gente pegou já esse conceito de carreira diferente. Tá? O que que acontece? Eu... Nossa, a coisa que mais eu pego no meu dia a dia de trabalho, sabe o que que é? são pais que me procuram pra orientação vocacional dos filhos e eles querem que eu meta na cabeça dos filhos que eles precisam fazer medicina, porque medicina é... Eles vão ter dinheiro pra vida toda, é uma área boa, eles nunca vão ficar desempregados. Eu dei exemplo de medicina, tá? mas... Só, gente, que a nossa, a nova geração é das startups. A nova geração é da tecnologia. A nova geração é do mundo digital. E sabe o que é o mais intrigante ainda? A nova geração tem quatro, cinco carreiras. Ela não tem mais só uma. não precisa engessar. Então, vocês como pessoas que serão gestores de outras pessoas e que vão desenvolver outras carreiras, por favor, né? Não se apeguem na questão da... Porque a pessoa... Eu tô fazendo orientação de carreira com uma moça que ela tá há 16 anos no Ministério Público. E ela quer desenvolver outra carreira. Então... Ela tem 46. 46 anos. E ela, com 46 anos, quer desenvolver outra carreira. E show de bola! Ela precisa deixar o Ministério Público? Não! Ela pode ter uma carreira junta, porque ela trabalha até duas horas da tarde. Ela pode desenvolver... Ela é promotora? Não, ela não é promotora. Ela é assistente jurídica. Ela não é promotora. Mas ela é concursada. É todo aquele... Todo aquele sonho da juventude, concursada, trabalhar até duas horas, ganhar 15 mil reais. É ela, né? E ela quer desenvolver uma nova carreira. Ela disse assim, eu tenho tempo. Eu trabalho até duas horas. Eu sou nova, eu me sinto bem. Eu quero ser feliz na carreira. Porque a idade do querer ser feliz na carreira, né? Quem tem mais de 40 aqui já entendeu isso. É a idade do eu quero é ser feliz na carreira, né? Outro... Está no outro patamar. Tá? Então, o que é a carreira? E as carreiras? A carreira é o quê? O conhecimento que vocês adquirem desde criança, as experiências, o conhecimento da educação doméstica, o que vocês trazem na bagagem dessa criação, é a informação, são todas as informações que vocês coletaram durante a vida, a experiência que vocês coletaram durante a vida, pessoal e profissional, e você. Você é o produto. Você é o teu mercado. Você é a empresa. E aí, você decide. velozes ou furiosos ou mortos. E aí, a escolha é de vocês. Não é verdade? Então, a carreira agora, ela é baseada em relacionamento digital. Isso é importantíssimo, gente, para vocês que estão fazendo esse módulo, tá? Importantíssimo. A carreira, ela é baseada no relacionamento digital. ela é baseada em equipes horizontais. O que é que isso? Está todo mundo no mesmo nível. Conhecimento dos idiomas. Precisa, necessário, por causa do avanço da tecnologia. Autoconhecimento, que eu passei a nossa primeira aula só falando sobre isso. Entrega individual. O que é entrega individual? O autodesenvolvimento. Quem é que eu entrego de mim agora? Quem é que está de corpo e alma aqui, hein? De corpo e mente? Tenho certeza que 50% da turma está de corpo e mente. E a entrega individual é corpo e mente. Não é só corpo. Ah, eu estou aqui presente, mas eu fui bem ali, voltei, perdi a metade, viajei no que a Blenda estava falando, está um saco, não estou aguentando. Não é entrega individual. Nenhuma entrega presente. Então, não adianta. Ser visto, olha que coisa interessante, ser visto positivamente em momentos de crise. As pessoas que são vistas positivamente em momentos de crise, elas estão vários andares assim. Vários andares assim. e aí vamos só falar mais um pouquinho de carreira. Eu vou deixar o líder coach para amanhã. Ok. Só fazer o teste vocacional do Enem. Ai, Brendan, quem me dera, né? Eu lembro que na minha época bastava isso, fazer um teste vocacional. Não era assim, gente? As pedagogas e psicopedagogas enchiam a gente de teste vocacional. Outro prestava para biológica ou para exatas ou para humanas. Era mais ou menos isso, né? Era mais ou menos isso. Eu ainda fiz esse teste, professor. Não, Ivane, é que ele não tenha validade, tá? Ele tem validade, ele pode sim ser utilizado. E o pior que o resultado que deu nele é o que eu fiz hoje. o pior é... Ixi, percebeu aí que ela não está satisfeita com essa escolha, né? Você sacara... Não é que eu quero dizer assim, o pior que a gente diz assim é que quando deu humanas, deu exatas, deu mais uma outra, né? Aí o que... Mas o que deu mais positivo foi a área de humanas. Eu quero te dizer que se deu três, já deu errado. Tá? É sério. Quando a gente tem três indicadores, a gente está em alguma evolução que o teste não nos dá referência correta. Porque o teste para ele nos dar referência correta, o ideal é que te dê dois indicadores. Esse eu fiz quando eu tinha no ensino médio. Quando eu vim para a faculdade a administração para formar e deu dois. Pronto, já saí. Já deu dois. Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Vocês já fizeram aqui a análise? Acho que o professor Vicente me falou que vocês fizeram uma análise numa disciplina. No EAD, a gente fez. No EAD. Então, a análise que vocês fizeram no EAD é uma análise de perfil de vocês. Aproveitem essa análise. Ela dá para vocês condições de entenderem de como lidar, como falar de onde investir no ponto forte e aonde melhorar nos pontos que não estão tão fortes. Gente, olha só, preciso finalizar essa aula falando isso. Como é que era que a gente desenvolvia a carreira antes? Para ser da área biológica, você tinha que gostar da área biológica, né? Lógico. Mas não necessariamente você trabalha na área biológica com a biologia, com a saúde. Você pode trabalhar na área biológica com a administração. Vocês entendem essa cruzada de profissão agora? Não necessariamente eu sou um advogado bom porque eu faço uma defesa boa. Eu posso ser um advogado bom porque eu escrevo bem. Olha aí a diferença. Mas eu não falo bem. Então, o advogado que vai defender é outro. Eu faço a petição e tu vai lá e defende. Vocês entendem? A gente não tem mais como engessar uma característica profissional. profissional porque as características se enquadram conforme a tarefa e a atividade que você está executando. E não necessariamente com a formação. É claro, a formação é necessária porque ela te dá conhecimento técnico para isso. Mas ela não pode ser mais engessada essa questão de dizer eu sirvo para isso ou eu sirvo para aquilo. Não dá mais. Não dá mais. E olha, eu digo para vocês de carteirinha, eu passei de gerente comercial para gerente financeiro e gerente de investimento em cinco anos. e aí? Quem diria que uma pessoa que tem perfil comercial vai ter perfil para finanças? porque a gente adquire habilidade, gente, as habilidades são adquiridas, são desenvolvidas e eu modifico a minha carreira a hora que eu achar melhor. Agora é claro, é por isso que precisa e eu vou finalizar essa aula de hoje falando nisso, um planejamento de carreira. E eu pergunto de vocês, já fizeram de vocês? O que vocês vão fazer quando acabar aqui o MBA? Ano que vem? Daqui a seis meses. Aí vai virar estudante profissional? Fazer outro MBA. Pois é, aí vai virar estudante profissional? Não, aí a gente vai fazer que nem eu, eu estou naquele fazendo bico, como a gente fala. Mas será que o fazer bico, fazer vários cursos é a melhor ferramenta? Você só vai saber se você estiver fazendo o curso correto. Porque se você não tiver fazendo o curso correto, você está só te enganando. Você está só te enganando. Você está fazendo um curso, aí como você não tem uma opção, estou dando um exemplo, tá, Ivânia? Não estou dizendo que você é isso, tá? Estou dando um exemplo que acontece, eu vivo isso na prática, porque eu sou professora de pós há anos e eu atendo alunos, que eu já já fiz três MBAs, eu acho ótimo, conhecimento é conhecimento, principalmente quando você tem vários MBAs que você pode fazer junto, acho que vale a pena investir nisso, mas você tem que entender se você está investindo aleatoriamente ou não. Como é que você vai desenvolver a carreira de alguém se você não consegue um direcionamento no planejamento de carreira dela? Então, gente, básico, querem ser gestores de pessoas, querem desenvolver carreiras, começam pela de vocês, tarefa básica. Professora, como é que eu faço um planejamento de carreira? Primeira etapa, autoconhecimento, se conhecer. Segunda etapa, propósito e valores de vida. Terceira etapa, botar no papel o que quer, que está dentro desse autoconhecimento, desse propósito e valores. Ai, Blenda, mas eu tenho que pensar a longo prazo? Não, pensa curto. Pensa daqui a um ano, depois de mais um ano, depois daqui a seis meses? Tem gente que tem preguiça de pensar grande, né? Pensar daqui a cinco anos, às vezes, a trabalho, né? Pensar daqui a cinco anos. Muito difícil escolher, às vezes, a gente muda de opinião muito rápido. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora quer outra, aparece oportunidades, então é difícil planejar uma carreira. É verdade, Breno. Para quem não sabe o que quer, é... Para quem... Falou tudo, falou a frase que eu queria ouvir. Para quem não sabe o que quer, é uma... Um sofrimento. É, porque às vezes o mercado muda muito, entendeu? Aí a gente não sabe qual é o que está dando mais, o que está dando menos. Ivane, eu vou te falar uma coisa, confiem no que eu vou falar para vocês, gente. se conheçam. Se conheçam. Porque quando vocês se conhecem, vocês não vão aceitar e não vão procurar coisas que não têm a ver com vocês. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi. O perfil dela era uma pessoa que ela gostava de trabalhar com pessoas, com público, comunicativa, uma líder maravilhosa. E ela foi chamada para um emprego bom, só que ele tinha durabilidade de um ano, para ser chefe administrativa, para cuidar da parte burocrática de um hospital. Palavras dela que eu estou colocando aqui. Aí ela me ligou. Blenda, quero tua ajuda. Na realidade, ela queria que eu decidisse por ela, né? Eu saio do meu emprego, ela trabalha no Itaú, e vou para esse emprego porque é um emprego, é um grande emprego, o salário é muito bom, mas ele só é um ano. Eu disse, vamos lá. Vamos pegar a sua análise, vamos perguntar quem, vamos lembrar quem é você? Tá. Você gosta de trabalhar com o público? Gosto. Esse trabalho que você faia com o público? Não. Opa, xizinho. Né? Por que, gente? Porque a gente tem que escolher algo que tenha a ver com os nossos talentos, senão não tem durabilidade. É por isso que as pessoas ficam pulando de um emprego para o outro. Né? O Bredo falou, é muito difícil, é, principalmente para vocês jovens. Vocês têm que entender, tem que fazer um planejamento. Não, procurem um profissional. Ai, Blenda, eu não tenho grana para pagar o profissional. Entendo. Tem muita coisa na internet de planejamento de carreira. Tem muito, muita, muitos profissionais bons. Aqui mesmo, vocês têm no material de vocês muita coisa legal. O professor, o módulo de vocês, deu uma análise comportamental para vocês, gente. eu cobro 250 reais para fazer uma análise comportamental que vocês fizeram de graça. Então, deem valor para isso, sabe? Peguem essa ferramenta, vai lá e olhem o que está escrito lá. A função se adequa a você? Ah, não me adequa, mas eu quero mudar. Então, desenvolvimento de habilidades e competências. Ah, Blenda, mas eu tenho essa habilidade e competência. então vou me investir nela, vou me evoluir essas habilidades e competências. E aí a gente investe sem desenvolvimento de carreira. É prática. Deu para entender o discurso da titia? Ai, gente, é muito bom falar de carreira. Olha, eu ficava aqui até não sei que horas falando com vocês, fazendo análise de cada um, traçando planejamento de carreira de cada um, fazendo planos, colocando no papel, porque isso é evolução, meus amores, isso é evolução. Tá? Já quero a minha. Oxe! Tu tens a tua, tu não fez. Tu tens a tua. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A gente está finalizando nossa aula. Obrigado pelos conhecimentos de hoje. Ô, Brenda, você ficou tão caladinho hoje, você me fez tanta falta. Estou no flow. Não, não vem com essa conversa, não. A senhora foi logo falando que... A senhora divertiu a gente. A senhora disse assim, hoje é muito conteúdo. A senhora pediu para a gente ficar quieta. Né, galera? Ô, Tânia, foi uma falha. É verdade. A sua decisão hoje foi individual. A senhora intimidou a gente. Foi péssima. Foi péssima a minha decisão hoje. O seu olhar intimidou a gente, entendeu? Foi péssima hoje. Agora não dá mais tempo de eu reverter, né? Acabou, né? Mas foi muito bom para o conteúdo de hoje. Gente, mas é verdade. Vou falar uma coisa para vocês que tem tudo a ver para a gente finalizar essa aula. Isso se chama Poder de Sugestão. Quando a gente entra numa aula e diz assim, hoje a aula é conteudista, eu já botei para vocês o poder de sugestão que a aula seria chata. Isso já bloqueia. Errei completamente, completamente. Todos os meus conhecimentos por ralo hoje, olha. Acontece, professora. Acontece. Acontece. Acontece, não é? Mas nós aprendemos muito. Foi uma aula maravilhosa. Exatamente. Não está certo. Foi uma excelente aula. Excelente aula. Tem que ser. Uma aula bastante produtiva. Aprendemos a descobrir os mentirosos. Olha, já dá para aplicar, viu? Já saiu. Olha o que ele fez. Olha o chat aí para a senhora ver o que aconteceu. Tenho 15, eu tenho 20. O que é isso, gente? O que a senhora falou que vocês devem ter aqui 25, 30 anos. Aí diz que tem gente que tem 20, professora. Olha, parabéns para quem tem, né? Parabéns para quem tem, mas eu não tenho inveja, não. Obrigado, professora. gente, olha só. Puta. Te esgrila. Eu queria... Está gravado, hein? Pois é. Quase saiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem na hora que a senhora falou... Não tem problema sair, não, professor. Falhou o áudio. Falhou o áudio. Deu tipo uma censura. Peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar. E vistam nesse planejamento de carreira. Credo, gente. Que coisa. Vão procurar, vão atrás. Para quem não sabe o que fazer, qualquer caminho serve. Eu tenho uma palestra. Tenho uma palestra dessa. Uma palestra que eu dei lá no Plaza. Esse tema, clareza. É isso mesmo. Qualquer caminho serve. Lembra da Alice do País da Maré e das Maravilhas? Eu uso ela como parte da palestra. A síndrome de Alice. Qualquer caminho serve. Então, te vira, nega. Ou então, professora, vai se frustrar com a violência das informações que vai ter na organização. Vai ficar para trás. Entendeu? Ele vai ficar incomodado porque vai chegar a pessoas mais capazes, entendeu? Mais espertas, com mais habilidades. E aí, ele vai dizer, poxa, por que eu não procurei? Gente, a capacidade, sabe qual é o problema? Oi! Sabe qual é o problema? A capacidade. As pessoas acham que a capacidade de se reinventar, é intelectual, tem que ser muito intelectual, tem que ler muito, tem que estar muito antenado. Calma! Respira! Não vai morrer! Calma! Uma coisa de cada vez. Né? Lembra do exemplo da estrada? Quando a gente pega estrada para ir lá para o presidente Figueiredo, o farol do carro ilumina a estrada toda? Lembra que eu falei sobre isso? Não, não falei não? Como é que o farol do carro não faz, gente? Quando a gente pega a estrada, ele ilumina a estrada todinha? Não! Ele ilumina um pedaço, aí tu vai andando, ele vai iluminando o outro, aí tu vai andando, ele vai iluminando o outro, alguns metros, alguns metros, até você chegar no lugar. É igual a carreira. Calma! Ilumina um pedaço, chega lá, ilumina outro, chega lá, até você chegar. Aí tu quer iluminar o caminho inteiro, os afobados? Uma agonia? O que é isso? Uma agonia, uma agonia, é muita informação e Netflix, e YouTube, e podcast, e Big Brother, calma! Né? Calma! É uma característica, professora, das novas gerações. É amanhã, né? Amanhã a gente tem aula, a gente tem que resolver esse negócio aí. É ministério, que eu posso achar a iluminação. Turma, vamos deixar de brincadeira, eu quero agradecer a vocês, obrigada mais uma vez por me escutarem. Hoje, hoje a gente, sapo danado, agora que eu vi a Tânia escrevendo, sapo danado. Como eu disse pra vocês, a gente precisa trazer um pouco de conteúdo técnico, eu tento trazer da melhor maneira possível, mas técnico é técnico, é aprendizado, não dá pra gente brincar, né? O tempo todo, mas o que eu puder fazer pra trazer um pouco mais de descontração pra vocês, eu vou fazer. e amanhã tem mais o nosso encerramento, ui, né? Amanhã acaba. E se vocês não saírem melhores amanhã do que vocês entraram no meu módulo, não sei não. Aí é problema de vocês, né? Meu não, né? Tô muito ameaçada. Já intimidou de novo, tá vendo? Não, mas essa é pra intimidar mesmo, essa é pra enforcar, assim, acorda no pescoço. Deixa eu fazer uma pergunta com a senhora. Amanhã ninguém é sapo, professora. Não, amanhã ninguém é sapo. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela primeira avaliação lá, a gente tem que baixar, aí só é marcar um xizinho lá, fazer as questões, e o upload de novo? É. Beleza, então. É que eu não fico quebrar na dúvida. Tá, gente? Amanhã... Pois é, não esqueçam da primeira avaliação, provavelmente amanhã entra uma outra bem simplesinha, já referente às nossas aulas de hoje e de amanhã. Foi bom pra vocês, meus amores. A senhora já corrigiu? Corrigi nada, só vou corrigir tudo junto no final. Professora, a senhora tá muito elegante com esse colar verde, adorei. Ai, menina, eu tava com verde e com laranja, aí meu marido olhou e falou, não, pelo amor de Deus, vai dar aula com colar verde e com laranja. Vai dar aula com colar verde. Não, liga pro seu marido. Coloca o ligo de verde e laranja. Eu tirei. Pois é, ele falou, não é possível, é que tu vai precisar de dois colares pra dar aula de preciso? Não, claro, imagina que você está bonita pros meus alunos. Não, não se nega não. Olha, ele lhe intimidou, tá vendo? Lhe intimidou. Olha, tá vendo? Aí ela foi mordida e intimidou a gente. Gente, bom descanso, tá? Qualquer coisa, tragam alguma informação, algum exemplo de amanhã que a gente bate um papel. não encerre agora, não encerre agora, que eu quero fazer o nosso registro fotográfico. Uh, meu colar laranja, olha aí. Minha nossa, César, não faço negócio...